Música Consegue abrir lá na esquerda, vem cruzamento do Romão, a bola passa, chegou no Torres, ajeitou para o Chute, cruzado! Música O gol do CRB! Ainda no começo do jogo. Música Eu acho que ele achou que o jogo era 8 e meia, são 8 e 31 agora, estava marcado errado na agenda do amigo. Depois sai para pegar o Bugri e recebe o Vitória. É só jogo dramático, olha na cara do gol, saiu! RB Para partir por aqui. É o pênalti mais arriscado, porque você se arrisca a chutar e ela pegar muito embaixo da bola e ela subir demais. Até agora eu só falei no Renan Bressan quando ele entrou. Vamos ver se isso muda. CRB desce, Alan James. De goleiro do galo, o Alan vem aí, autorizado o Alan para escolher o canto para sol! Gol! Tricolor! É gol Tricolor em Maceió! Gol do CSE! Camisa 9, Alan! Não vamos jogar baralho, ele disse ali. Aí vem o Alan, na velocidade, bom momento na grande área. Olha o CSE pressionando para fora! Chega forte, chega com perigo. Bom momento na penetração. Ele pretende atrás como ele viu. Olha o Alan, usa o corpo, protege, rouba a bola, a bola colocada mais à frente. Desce a equipe do CSE com o Clayton. Vai na velocidade, vai evitar o cruzamento. Para o Alan James, a chance passou! Gol! Gol! O CSE vem aí, bola na frente, bola para o Alan. É perigoso o Alan. Vem cruzamento para defender, para passar. Passou! Gol! Vai tocando bola, vai devolvendo essa bola. Olha o vacilo! Quem saiu para o jogo ali foi o Alan. Vai sair sozinho com o goleiro, Alan. Limpou! Cladion levantou a cabeça, está lá! Gol! É do céu! Aliás, o CSE... Baita goleiro o Alexandre, baita goleiro. Vai vir lançamento para o Alan. Vai brigar pela aposta de bola. Ganhou na velocidade. Que lindo lance atrás para a vida. Dá um golaço para tirar a Wander! O Martoni tira em cima da linha, praticamente, na linda jogada. Dupla sertaneja, Luizinho e Polinho. Opa! Foi puxado da grande área. Que bombeira! Penalti! O primeiro tempo pode empatar o jogo. Já autorizado o Belinho Stênio. Alan Stênio, já autorizado. Vai partir para a bola, passou! Gol! O Dodri colou de Palmeira dos Índios! Que primeiro tempo... O Maestro recebe o Maestro. Que bolão do Maestro se passa para o Alan. Vai brigar o Alan. Brigou o Alan. Bom momento! A chance! Sai no gol! O chato só a leveira. Está aí o Daxo vem de novo para a cobrança desse quenteio. A bola viaja na grande área. Passou o gol do CSE! É gol de artilheiro! É a bola do Jaxo na grande área. Para ver quem sobe. O toque de cabeça! Para fora! Alan Janis cabeceia de costas. O Alan Janis... Tem um CSE na velocidade. Stuart já já manda um abraço. O Alan com uma sobra de bola. Pode pintar o primeiro gol. Alan! Golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSE! Alan Camis... A bola do Luizinho que vem aqui quadrada. Colocou na frente o Alan. O Jackson passa. Demora demais o Alan. Está fora da grande área. E o Alan vai embora. Para além de fundo. Bom momento! Cruzamento raciocinado. A bola viaja para ver quem sobe. Renato toque de cabeça! GOOOOOOOL! Do CSR Renato! A bola colocada aqui na frente vem. O Alan Janis. Está marcado demais o Alan. Maicon na marcação. A bola para a Daxon. Invade a grande área. Bate forte. Daxon! Outro golaço! GOOOOOOOL! Olho d'água. Toma a distância Alan. Dida no gol. Preparou Alan. Fez ali um sassarico. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do CSE! Alan é o nome da fera! E o braço ali o Marco Tullio. Para cima do Jair. Aliás, o Alan. Olha o Alan. Deu caneta para cima do Marco Tullio. Vai embora o Alan James. Alan James! Reabelação do campeonato alagoano. Está aí o Alan! GOOOOOOOL! Do CSE! Alan James! Campeonato alagoano jogando em casa. Alan James. Vai no giro. Olha o malandro. Que bolão na frente para Cleiton. Será o toque. O Cleiton puxou para a Bennesca. DJ. Em contrapartida, o El Tuaza vai ter um bom tempo para se preparar para a seletiva, né? É verdade. DJ Fio Rasta. Olha o CSE. Bom momento. O Alan vem aí. Colocou aqui no outro lado. Vai para a bola o Alan. Vai para a bola o Alan. Que bola para a Estuart. Na linha de fundo, na grandeira. Bate fundo. Bola. Bola. Vai para o chão o Renato. Alan. Perigoso demais. Vai chutar de longe. Alan. No CSE. Lançamento para o Alan James. Está jogando com a proteção na mão direita o Alan. Renato está lá no outro lado. Alan James. Para limpar o lance. Cruzamento na grandeira. A equipe do CSE. Bola aqui atrás. O CSE está passando para a grande final. E tem final já sábado, 5 da tarde. Atenção. Grande final. Com quem será? CSE e Aliança. Aí vem aqui para o CSE. Ele não vai para o Alan James. Aqui na linha de fundo. Cruzamento. Rasteira na grande. Impressionando. Vai tirar ali. Atrás o Alan James. Forte demais o Alan. Ele briga pela aposta de bola. A bola sobra com o Adriel. Está 2 a 1. Andressa Soares está em Duque de Caxias. Torcendo para o CSE. Obrigado Andressa. Aí vem cruzamento na grande. O Anismale Saúde 2021. Futebol Guerreiro. Esse é o nosso lema. Alagoano Ismaele 2021. Um oferecimento de Ismaele Saúde. Olha o Daxo como está jogando. Alan com a sombra. Abre com que bola forte aqui para Renato. Vai chegar o Renato. De Alagoas. E de lábio. CSE com o Alan aqui na frente. Vai embora o Alan. Está sozinho essa parada difícil. Fala. De lateral. Tenta o domínio. Vai chutar para o gol. Camisa número 9. Tem pressa aí o CSE. Saiu de bola na reposição. Vai embora o Alan. Disparou. O Diego na marcação. Jocado na palma de campo. Kleber. Coloca na frente. Está aí o Alan. Perde bola o Alan. Não perde e ganha. Ainda consegue fazer o grande Luciano Lessa. Aí vem o CSE. Bola aqui na frente para o Alan. O CSE trabalhando. O campeonato Alagoa. Não, esse campeonato. Alan. Tudo que é lado, irmão. Para os dois lados aí. Para quem está em casa. Para quem está no celular. Para quem está assistindo a Band. possa ver que realmente vale a pena o campeonato. Dos Palmares. Aliás, hein. Olha aí. Vem-se embora mais uma vez aqui. O camisa número 9. O Alan. Tenta a passagem. Chega bem a marcação. A do campeonato. Olha o CSE. Vai lutando ali para tentar fazer o terceiro gol. Olha o Alan. Tentou um chute. Alan. Muito forte. Bola o time do CSE. Está jogando bem o CSE dentro de casa. Ode. Alu. Pitu. Casa Vieira. Maceió Shopping. Governo de Alagoas. E Dilabe. Por que não sai? Havia a bola do Emerson na frente para o Alan. Prende bola. Olha o Alan. Protegeu. Legal. Vai saindo o Jair. Boa velocidade. Bola com o Alan. Botou na velocidade ali com o Luizinho. Bola aqui atrás. Olha como chega forte. Luizinho como um jogador realmente de marcação como volante. Fazendo papel de volante. Então a linha de seis. Essa primeira linha muitas vezes o CSE se deve. Bola para o Alan. Mano a mano. Ele e o Eduardo. Melhor para o Alan. Na grande era só tem o Stuart. Vai pintar cruzamento para ver quem chega. Everlan. Everton. 14. Ailton. 15. Jackson. 16. Pará. 17. Daxon. Esvasco da Gama. 18. Giovani. De segundo tempo. O CSE vai vencendo por 1 a 0. Olha o Alan. Tenta o domínio. Prende bola. Espera alguém para tocar. Passou. Passou e passou. Aqui Nato. E Verlan. Já toca na frente. Alan. E aí Alan. Faz o que agora com essa bola Alan? Tem dois a marcação. O torcedor do Asa. Boa sorte ao torcedor do CSE. Que tenhamos hoje. Por que não? Por que não? Por que não? Grandes gols. Olha o CSE. Como vem com o Alan. Faz o giro. Vem marcação forte. Zero para o Corunipe. O Alexandre tem pressa. O Alan vai subir. Toque de cabeça para o Stutt. Aí vem o... Aí vem o Ailon. Abraça aí para o Zé Luiz Marchante. Bola com o time do CSE. Sai na disputa mais uma vez ali com o Everlan. Boa bola com o Alan. Botou para correr o Alan. Botou na velocidade. Vai levando. Vai colocando para frente o Alan. Saiu disputando. Caiu. Pediu falta. O árbitro está mandando... É o que 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 é o